Olá, o primeiro centro tecnológico de formação de instrutores e treinadores de cães guia do país já está funcionando na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O Brasil é o único país da América Latina a desenvolver esse tipo de formação. Até 2014, está prevista a implantação de outros seis centros de treinamento, em Sergipe, no Amazonas, no Ceará, no Espírito Santo, em Goiás e em Minas Gerais. Sobre o assunto, vamos conversar aqui no NBR Entrevista com Antônio José Ferreira, secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. A alegria toda nossa de estar aqui com você e de poder falar sobre esse assunto tão relevante para o povo brasileiro. Bem, secretário, qual a importância então de um cão guia para quem tem deficiência visual? Cão guia é uma ferramenta extremamente importante, pois ela garante autonomia às pessoas com deficiência visual e isso permite com que essa pessoa possa ter garantido de forma mais plena o seu ir e vir, com segurança, autonomia e dignidade, sobretudo. Agora, que avanço que o Brasil está tendo com a inauguração desse primeiro centro de treinamento? Nós estamos, na verdade, cumprindo a lei 11.126 de 2005, que já garante o ir e vir das pessoas com deficiência em todos os espaços, utilizando o cão guia, as pessoas com deficiência visual, mas também remete ao governo federal a obrigatoriedade de estar fornecendo gratuitamente este tipo de serviço. E aí, dentro do Plano Viver Sem Limite, o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, lançado em novembro de 2011 pela presidenta Dilma, vem o centro cão guia e nós estamos com essa meta de colocar em funcionamento até o final de 2014 os centros que você se referiu nessa perspectiva do fornecimento desse serviço de tanta importância para as pessoas com deficiência visual. O que o senhor destacaria como avanço desde que o plano foi implantado, o Viver Sem Limite? O Plano Viver Sem Limite tem muitos avanços, dentre eles, a constituição de várias redes, como essa rede de fornecimento de cães guia, a rede tecnológica do Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, com já hoje 29 núcleos pelas universidades. Eu poderia falar da constituição da rede de cuidados de atenção à saúde da pessoa com deficiência no âmbito do SUS. Então, o Plano Viver Sem Limite está em quatro eixos, educação, saúde, acessibilidade, inclusão social, e nós temos vários avanços dentre esses. O centro cão guia está dentro do eixo acessibilidade para garantir para que as pessoas com deficiência visual tenham pleno acesso. Agora, secretário, a gente tem profissionais suficientes para atender a demanda hoje, para treinar cão guia, enfim, para fazer todo esse trabalho? Então, essa é uma dificuldade que nós temos. No Brasil, nós só temos certificado, pelas organizações internacionais, cerca de 10 profissionais. Então, nós estamos começando esse trabalho em Balneário Camboriú, lá no campus do Instituto Federal Catarinense, levando, inclusive, alunos das outras regiões onde nós teremos os centros, mas também deslocando profissionais para que possam estar treinando e formando os futuros treinadores e adestradores de cães guia. Esse treinamento vai ser sem custo, não é isso, secretário? Esse treinamento está sem custo, sem nenhum custo. Essa primeira turma é uma turma para os professores, são alunos do curso, mas professores dos institutos federais, onde nós teremos os centros cães guia. É importante dizer que essa é uma parceria da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República com a CETEC, Secretaria de Educação Tecnológica do Ministério da Educação, e que ela funciona nos institutos federais, naqueles institutos que têm expertise em cuidados a animais, que tenham cursos de veterinária, como é o caso do campus que está em Balneário Camboriú e dos campos. São Cristóvão, em Sergipe, Limueiro do Norte, no Ceará, Muzambinho, em Minas Gerais, Mais Alegre, no Espírito Santo, Urutaí, em Minas Gerais e Manaus, na capital do estado do Amazonas. Agora, secretário, se a pessoa tivesse que pagar do bolso para fazer esse curso, é um curso caro esse treinamento? É muito caro. Hoje fica em torno de 30 mil reais para que a pessoa possa ter, utilizar o cão guia, né? Então, eu estou falando, não estou falando do curso, eu estou falando do custo que é um cão desse para uma pessoa com deficiência visual, que ele teria que se deslocar hoje para a Inglaterra, Estados Unidos ou Canadá, para que pudesse ter acesso a essa ferramenta. E o preço do curso, eu nem saberia estimar, porque como nós temos esse único curso no Brasil, eu não teria aqui os números para lidar agora de quanto ficaria fazer esse curso lá fora. Agora, esse treinamento desse profissional, ele dura quanto tempo? Dois anos, são dois anos. É um curso que tem uma grade curricular que permite ao aluno sair de lá com uma certificação de uma especialização. Então, tem que ser alunos que já têm a formação de nível superior, ele passa a ter uma, digamos assim, uma especialização, uma pós. E aí, o que é que acontece? Ele passa dois anos fazendo este curso, para que a partir daí ele possa ser treinador e instrutor desse novo serviço, que é o adastramento de cães e guia. Então, é um mercado também promissor, olhando desse ponto de vista, né? É um mercado promissor, nós estaremos formando essa primeira turma com cinco alunos, depois nós teremos certamente outras turmas. Aí, a partir de que os outros centros comecem a funcionar, mais alunos formados. E é um novo nicho de mercado que se abre com a oportunidade das pessoas estarem treinando cães e colocando na disposição das pessoas com deficiência visual. Bom, e agora falando então dos cães, né? Quanto tempo dura o treinamento, né? Do animal? E tem que ser uma raça específica de... No Brasil, é no Brasil que se adapta melhor ao nosso clima, a nossa... A singularidade da nossa região é o labrador, né? É um cão bastante dócil, é um cão que se adapta bem aqui ao nosso clima. O curso, ele dura dois anos, é o período em que o aluno faz toda a aprendizagem, sendo seis meses iniciais de teoria e a partir do segundo semestre do curso, ele passa já a fazer as aulas também utilizando o cão, ainda bem pequeno, até que esse cão vai crescendo e vai também aprendendo essas habilidades. Então, é uma coisa de longo prazo, né, secretário? São dois anos de treinamento, o cão, ele fica no máximo dez anos em trabalho, ele é intransferível, ou seja, se tem de repente um cão guia pra você, Carla, e aí houvesse alguma coisa que você não quisesse mais a companhia do cão, o serviço, e aí ele também passa a ser um cão intransferível. Ele não serve pra outra pessoa com deficiência, sendo assim o caso. Então, dez anos de trabalho, a partir daí esse cão, ele é aposentado e a pessoa passa a receber outro cão. Secretário, o que o deficiente visual precisa fazer pra conseguir um cão guia, né, pra ter um cão guia pra ajudar aí no dia a dia? É, nós estamos estruturando para que essas pessoas que necessitem possam estar procurando o próprio instituto, a rede dos institutos federais, fazendo cadastro no site do Instituto Federal, se colocando à disposição para que possa receber o cão guia. O centro faz um levantamento da situação econômica também deste requerente, desta pessoa que tem o desejo de adquirir o cão guia, para também verificar se ele tem condições de garantir o sustento também do animal, né, as vacinas, enfim, toda a logística que é necessária para que você possa ter esse cão em boas condições de trabalho. E também uma parceria, né, com as organizações que representam as pessoas com deficiência visual, que é o público mais interessado nesta modalidade de serviço. De que forma que a população pode ajudar nesse processo? O senhor disse que os cães se aposentam, né, eles têm uma vida de trabalho aí que é, que há um limite, né? A população também pode ajudar nesse sentido, cuidando desse cão depois, enfim? São diversas fases, a população pode contribuir na divulgação do serviço, a população pode assumir uma tarefa bem importante, que é a socialização dos cães, então, durante um ano e seis meses, o cão, ele fica sob os cuidados de uma família, que nós chamamos de família acolhedora. Esta família, ela recebe esse cão e ela cuida para que esse animal, ele aprenda hábitos importantes, como, por exemplo, não subir nas camas, na mesa, né? Ter hábitos sociáveis, não ficar estragando a borracha, do tapete, enfim. Ele é totalmente educado, né? Ele é totalmente educado, é uma família, né? Não como um cão de estimação, mas como um cão que está sendo preparado para o trabalho. Então, é de suma importância a socialização que o cão passa com a família acolhedora. Então, tem essa fase da família acolhedora. Tem também aqueles cães que não se adaptam ao treinamento, que podem ser doados para famílias também que queiram. E os cães que também já ficam idosos, que já não podem mais trabalhar, mas que ainda vivem um bom tempo, que também podem estar sendo doados para famílias que queiram cuidar desses animais. Se bem que, na maioria dos casos, a pessoa com deficiência visual prefere até ficar com o cão aposentado, né? Se apega a ele, né? Se apega a ele ali como até uma forma de, de alguma forma... Agradecer, né? Agradecer, recompensar o trabalho, né? A convivência. São 10 anos de convivência com esse animal. Mas também a população pode receber esses cães como doação. Bom, secretário, vamos falar agora do acesso dos cães aos locais públicos. O que que diz a nossa lei? A lei garante, com toda a legitimidade, que as pessoas com deficiência visual têm o direito de ir e vir, entrar com o cão em vários locais, né? Todos os locais que a pessoa precisar entrar, ele pode entrar com o cão. Então, metrô, supermercado... Do hospital ao cemitério, né? Eu digo logo assim porque... Porque aí já abrange tudo, né? Exatamente. Esses cães, eles têm toda uma certificação... Eles são identificados? São identificados. Eles têm uma certificação da saúde pública, né? As vacinas têm que estar tudo em ordem. Não é um cão de nenhuma forma agressiva, é um cão muito dócil. E as pessoas que utilizam os cães guia no Brasil viajam de avião, de trem, de metrô, dos mais diversos modais de transporte, sem nenhuma dificuldade, sem provocar nenhum incômodo às demais pessoas. Eu acho que uma dificuldade que se tem é que todo mundo quer fazer um carinho, todo mundo quer fazer um agrado, e também não pode, porque não pode distrair o cão, porque ele está em trabalho. Nunca esquecer que o cão em atividade, ele está em trabalho, prestando um serviço ao dono. Bom, o deficiente visual que tiver esse direito desrespeitado, ele deve recorrer a quem? Ele pode fazer uma denúncia ao DISC-100, que é o DISC-Direitos Humanos. Ele pode procurar o Ministério Público. Ele pode nos procurar também, para que a gente possa encaminhar uma orientação. Ainda eu lembro que o ano passado nós tivemos uma dificuldade dessa no Rio de Janeiro, e as providências foram tomadas. Então, hoje, acredito que já está bem mais fácil, a população já se conscientiza deste cão caminhando com as pessoas com deficiência em diversos espaços, e não temos tido denúncia de violação ou de cerceamento do direito da pessoa com deficiência visual utilizando o cão guia no Brasil. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos e ficamos à disposição, e as pessoas podem obter maiores informações sobre os direitos das pessoas com deficiência pelo portal www.pessoacomdeficiencia.gov.br. É o portal que traz todas as informações sobre o VC Limite e os direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Tá certo, secretário. Muito obrigada mais uma vez. Bem, outras informações também na página da Secretaria de Direitos Humanos, em www.sdh.gov.br. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço www.youtube.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.